O menino de 13 anos, que mora em Campo Mourão, aqui próximo da gente, 100 quilômetros de Maringá, é portador de uma doença rara. Apesar de não existir cura, há 5 anos foi desenvolvido nos Estados Unidos um medicamento. Esperança de uma nova vida para este garoto. Preste atenção, vamos ver. Andar de bicicleta, tomar tererê com os amigos e brincar no computador. De versões que fazem parte da rotina do pequeno João, portador da síndrome mucopolisacaridose. Uma doença rara e com tratamento bem caro. Ela é ocasionada porque o organismo dessas crianças não produz uma enzima, uma enzima que se chamaria o sulfatase B, e que tem a responsabilidade dentro do organismo de fazer uma quebra de uma outra substância, um açúcar, se chama glicosaminoglicanas. E esse açúcar acaba acumulando nas células. Então é uma doença que a gente chama de doença de depósito. A doença em João foi diagnosticada quando ele tinha 5 anos. A mãe que deixou de trabalhar para cuidar do filho, conta que no começo ficou assustada com o problema. Eu não tive medo de enfrentar a síndrome, mas no primeiro momento que eu subi eu levei um choque das consequências dessa síndrome. Que ela era progressiva, aos poucos. Então até então não tinha tratamento, então eu fiquei com muito medo. Aí depois daquele primeiro impacto, eu falei, não, o ensino de tudo é meus filhos. Eu falei, se Deus me deu, é porque eu tinha capacidade para criá-los, né? O que mais preocupava Cleonice era a falta de tratamento para crianças portadoras desta síndrome. Mas ao ter conhecimento da descoberta de um medicamento fabricado nos Estados Unidos, a esperança ressurgiu. E com a ajuda de uma advogada, a família conseguiu que João tivesse acesso ao remédio. O governo que compra, só ele que podia comprar essa medicação, né? E daí a gente entrou, conversamos, arrumamos uma advogada, né? A pai ajudou. Daí a gente foi batalhando até conseguir. Também para comprar essa medicação. Se viesse o dinheiro para a gente. É tudo baseado no dólar. Tem que ser tudo certinho para poder vir de lá para cá. Então o certo mesmo é a medicação, o governo trazer de lá para cá, né? Comprar e trazer a medicação para a gente. Há oito meses, João começou a tomar o medicamento. Apesar de sempre ter tido uma vida normal, muita coisa mudou no dia a dia dele e da família. Mas isso só é possível graças ao remédio que João toma toda semana, que custa aproximadamente 15 mil reais cada um, gerando um total de 90 mil reais por mês. Eu dobro a perna, eu ponho o braço para trás. Como que você coloca o braço para trás? Assim. E você não fazia antes? Não. Na cabeça? Na cabeça, não. Como que você coloca na cabeça? Assim. Antes você não fazia isso? Não. Segundo o pediatra que cuida de João, no Brasil, 180 crianças portadoras da síndrome mucopolissecaridose estão sendo tratadas com a enzima. Ele explica que o medicamento não cura a doença, apenas impede que ela avance. Se a gente inicia um tratamento muito precocemente, a criança pode ter uma vida absolutamente normal, né? Sem nenhum tipo de comprometimento pela doença. Para mim, não tem nem palavras, né? Para mim é a coisa mais importante, né? A vida do meu filho que está em jogo, né? É um recomeço, né? Um recomeço. Uma segunda chance. Que coisa, hein, gente? Que coisa. É um tanto diferente. E você vê, esse menino tem 13 anos. É o que a minha produção informa agora. Esse menino tem 13 anos. É um pré-adolescente. Mas ele tem aquela altura, né? Então, tomara Deus que o remédio dê jeito. Não cura, mas controla o problema, que é uma doença raríssima. 997261...